O repórter do povo não para. Estamos nas ruas trazendo a informação, a notícia de tudo que acontece na região da Serra da Ibiapaba. Olha, nós estamos nesse momento com informações de que acaba de acontecer um assalto aqui em Tianguá, um assalto à mão armada, a uma farmácia. Você acompanha nesse momento muita movimentação policial aqui em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá. A informação que nós temos é de que os indivíduos, pelo menos dois indivíduos, chegaram em uma motocicleta, entraram em uma farmácia no centro de Tianguá e já foram anunciando o assalto. Tocando o terror nos proprietários, nos clientes que estavam dentro da farmácia no momento, os funcionários foram todos ali rendidos, ficaram sob a mira da arma dos assaltantes. Eles que chegaram armados e colocaram um verdadeiro terror dentro desta farmácia aqui de Tianguá. Uma pessoa que passava pelo local, deu conta deste assalto e informou, informou a polícia militar. Ligou para o 190 e falou, olha, está acontecendo, está acontecendo um assalto nesse momento aqui, aqui na farmácia aqui no centro de Tianguá, ali próximo à Praça dos Eucaliptos, por ali no centro. Rapidamente as composições foram para lá, fizeram deslocamento até o local, chegando lá, pegaram os indivíduos em flagrante, chegaram lá, pegaram eles praticando o assalto, chegaram no ato do crime. E aí houve disparos, lá a gente está apurando ainda para saber se esses disparos partiram dos criminosos ou se foi a polícia que atirou. Enfim, a população lá informa que ouviram disparos dentro da farmácia e aí um deles conseguiu escapar, um deles conseguiu fugir, conseguiu se evadir do local. Mas um, a polícia colocou a mão. Um deles se deu mal, porque a polícia chegou rápido e colocou a mão neste indivíduo que estava realizando esse assalto na farmácia aqui em Tianguá. Acaba de acontecer, há poucos instantes, há notícias chegando em primeira mão para você, há notícias chegando na hora e você vai acompanhando todas as informações com o repórter do povo. Repórter do povo, o que foi que aconteceu com o outro? O outro se evadiu e a polícia está em campo, a polícia está atrás, procurando saber aonde ele está. Vem comigo aqui com o repórter do povo, a motocicleta usada no crime acaba de ser recuperada, então se você conhece essa motocicleta, ela pertence a um vendedor da Eletrociclo Moraes, o vendedor da loja de móveis Eletrociclo Moraes aqui em Tianguá, foi roubada dele e usada por esses indivíduos para realizar este assalto no centro de Tianguá. Dá uma passeada aí por toda a motocicleta, você vê aí o trabalho da Polícia Militar, a Força Tática aí, colaborando com esta ação que resultou na apreensão de um adolescente, também agora a apreensão da motocicleta e inclusive as equipes ainda estão em busca do outro indivíduo que teria participação neste crime. Bom, vou conversar agora aqui com o Sargento Leonido, que também está nesta operação e vai falar como foi que se deu a apreensão deste veículo. Bom dia! Bom dia! A gente estava no apoio à viatura que havia abordado os dois indivíduos, inclusive um fugiu da abordagem, o outro, graças a Deus, foi preso pela composição. E essa moto foi a moto utilizada no roubo, então um indivíduo conseguiu empreender fuga nessa moto, indo em direção à favela Pôr do Sol, que fica por trás da Quiracha. E segundo algumas informações que foram repassadas por populares, ele havia abandonado esta moto no Matagal e empreendido fuga em outra moto, Titã Preta, com uma mulher que ninguém sabe ainda o nome. E chegamos no local, foi constatada realmente a varicidade da informação e conduzimos a moto para ser apresentada aqui à delegacia. Nesse momento, os outros policiais, a equipe continua em campo, em busca do segundo indivíduo participante desse assalto, né? Sim, continua assim, a equipe do raio, tem a força tástica, mais duas viaturas, inclusive também a viatura do comandante, do coronel Santiago, também está nesta missão, com o intuito de localizar outro indivíduo, que está frágil até o momento. Eu tenho informações de que há alguns dias há informações de uma motocicleta vermelha que estava sendo usada para assaltos aqui em Tiangual. O fim de semana aí foi repleto de assaltos e todos eles davam conta de que seriam indivíduos em uma motocicleta, uma Titã vermelha. Seria essa motocicleta usada? Sim, tudo leva a crer que sim, porque as características batem, né? Uma moto Titã vermelha, então ela estava numa série de roubos na cidade já há alguns dias. Mas hoje, graças a Deus, logramos êxito nesta missão. Mas infelizmente, em parte, um fugiu, mas nós estamos em campo aí para tentar localizá-lo. Parabéns, Sargento Leonildo, todos os policiais envolvidos, o coronel também, todo mundo envolvido nesta operação que resultou na apreensão desta motocicleta e também de um adolescente. Agora vamos aguardar o desfecho dessa história, vamos aguardar o desfecho aí da ocorrência para saber se mais alguma coisa vai acontecer, se vão pegar o outro indivíduo e a gente vai trazer as informações para você que acompanha aqui o trabalho do Divulga Ibiapaba. Obrigado. Nada, transformar a discussão. Pronto. Esse é o trabalho do Divulga Ibiapaba, o repórter do povo, trazendo a informação para você. Olha a motocicleta aqui, trabalha aqui da Força Tática, olha só. Para você que vai acompanhando aí o nosso trabalho ao vivo. É uma motocicleta CG Titã, ela que, segundo informações aqui dos próprios policiais, ela pertence ao, não tem o nome, mas a um vendedor, um funcionário, não sei se é vendedor, mas um funcionário da Eletrocínio Moraes. Então se você já conhece, você conhece aí alguém que teve uma moto como essa roubada, já pode avisar que a moto foi recuperada, já pode vir aqui para a delegacia fazer o procedimento para a moto ser ressacida ao dono. Graças a Deus, mais uma motocicleta, mais um veículo que vai sendo reestabelecido ao seu dono, ao seu proprietário. E aí essa motocicleta, como foi dito aí nas palavras do Sargento Leonildo, ela seria a moto que estaria sendo usada para vários assaltos aqui na cidade de Tianguá. Inclusive o fim de semana foi repleto de ações criminosas. E aí essa seria a motocicleta usada nestes crimes. Então se você foi vítima de algum assalto, de uma moto vermelha, a moto é essa aqui. Trabalho da Força Tática, da Polícia Militar, conjunto aí com vários destacamentos. E você vai acompanhando o trabalho, a informação chegando para você. Tudo que acontece na cidade de Tianguá, região toda a Serra da Ibiapaba, o repórter do povo traz para você que acompanha aqui o Divulga Ibiapaba. O nosso trabalho vai acontecendo com o apoio do Táxi Ibiapaba Ednaldo Costa, com o telefone 9219-7814. Também da Secasa Larvos Laboratório, Conect de Tianguá, Zilda Moda Íntima e Praia, L.A. Cosméticos, Solicite Churrascaria, CDL de Tianguá. E ainda também da Samap Ibiapaba, Betseseara99.com e ainda Funerária Ótica Majestade Real, aqui na cidade de Tianguá. Você acompanha todas as informações aqui no Divulga Ibiapaba. O repórter do povo não para. Estamos nas ruas trazendo as informações para você, meu seguidor que gosta de ficar bem informado. As imagens são do nosso cinegrafista Robert e as informações são do repórter do povo para o Divulga Ibiapaba. Ibiapaba.